Pessoal, nós estamos falando sobre infraestrutura, mas eu queria passar para vocês onde desenvolvimento e meio ambiente se encontram. Nós estamos aqui na 382, entre Antônio João Guia Lopes, essa estrada que está sendo pavimentada, mas aqui a gente pode ver pasto degradado e aqui a gente pode ver abertura de área, implantação de lavoura. E é esse tipo de situação que o secretário Jaime Verruque foi levar lá na COP26 a transformação de áreas do estado de Mato Grosso do Sul em pasto degradado para a agricultura. Isso significa sequestro de carbono, melhoria nesse balanço e só a infraestrutura pode proporcionar esse tipo de iniciativa de melhoria de ação. Porque a agricultura demanda insumo, demanda uma série de ações que precisa de infraestrutura. A pecuária melhora por conseguinte e quem ganha com isso é o meio ambiente. O Mato Grosso do Sul tem a meta clara de chegar em 2030 com as emissões neutralizadas. E a infraestrutura vai cumprir o seu papel nesse projeto, nessa ação do estado. Um grande abraço!